Música Olá galera, pessoal curte dicas e pescas. Muito bom dia. Estou aqui mais uma vez para dar uma dica para vocês sobre isca de meia água mais camarão artificial. A gente chama isso aqui de trailer. É um compacto de duas iscas que vão fazer um trabalho duplo. Como funciona? Eu estou com uma isca aqui da TNT. Essa aqui é a maior, uma de meia água, mas você pode usar também o stick. Essa função eu vou usar para o robal, mas você pode usar para qualquer tipo de peixe predador. Vai funcionar muito bem, só vai depender do trabalho. A meia água, para mim, eu acho uma isca um tanto mais versátil. Por quê? Ela pode ser usada como stick, pode ser usada como popper na superfície, que dá também. E fazer o trabalho dela em meia água também. São três tipos de função. O camarão é simplesmente só de fundo. Então eu vou adaptar isso tudo para fazer em um trabalho, quatro tipos de trabalho. Então vamos lá. O camarão, eu também estou com um aqui da TNT. Esse aqui é o articulado. Está atado com um gig bem leve. Esse aqui serve aproximadamente sete gramas. Tem que ser um pouco mais leve. Mas eu posso usar também o convencional. Mas o interessante é que o gig seja um pouco mais leve. Vou precisar também de um fluocarbono. Aí vai de 15 a 40 libras. Eu vou usar esse de 20. Um tamanho aí, depois a gente vai cortar o tamanho. E vamos lá para a gente fazer a nossa montagem. O que você vai precisar? Bom, da sua isca artificial, você pode usar a que você quiser. Como eu vou usar para roubá-lo, eu gosto de usar o trabalho do stick e do popper que chama mais o peixe. Na galhada, né? Ou perto dela. Eu vou retirar uma das garateias. Tanto que ela está aqui. Eu já retirei ela aqui de trás. Tirei com a argolinha. E vou fazer então a montagem. Vou pegar um pedaço desse meu fluocarbono. Uma coisa que você pode usar que eu esqueci é o snap, tá gente? Para você poder trocar de tipo de camarão, que nem eu mostrei agora. Você pode usar esse, pode usar o vermelho, pode usar infinitas cores que a TNT tem. Bom, o primeiro passo é você amarrar aqui atrás o seu fluocarbono. Tá? Vai ficar aqui direto. As suas quatro voltas. Sempre lubrificando. É como exemplo aqui, eu não vou lubrificar, tá gente? Mas vocês aí em casa ou na pescaria, sempre lubrificam para não queimar a linha. Corto o excesso. Aí eu vou determinar o tamanho que eu vou querer isso aqui. Tá? O tamanho que eu vou querer fazer o trabalho. A profundidade que vai estar lá na hora. Entendeu? Não quero muito fundo, quero que ele fique a meia água, coisa e tal. Então eu vou deixar mais ou menos aqui uns dois palmos, tá? E o meu fluo separa a ponta que eu não vou usar. E aqui eu vou colocar, então, o snap. Pode ser o menor, pode ser o maior. Aqui para visualização é melhor o maior. Vou dar minhas voltinhas aqui, meu nó. Tá? Enquanto eu dou um nó aqui, gente, eu falo com vocês. É, vocês... Para vocês receberem direto aí os meus vídeos, dando dicas, pescarias. O pessoal precisa se inscrever no canal, tá gente? E também, eu agradeceria o pessoal dar um likezinho aí para ajudar, tá? Não ajuda só a mim, mas como muitos pescadores. Então, continuando, coloquei meu snap e aqui eu coloco o camarão, tá? Simples, fácil. Então o que acontece? Se você vai trabalhar de stick, beleza, o camarão vai estar lá embaixo, ele vai seguindo a isca. Se ele dá um toque, o camarão se mexe lá embaixo. Se você vier de meia água, o camarão também vem de meia água, tá? Se der um toque mais forte, ele vai subir e descer. Vai subir e descer. Então, quer dizer, você pode ter um ataque na superfície, no seu plug, como você pode também ter um ataque no camarão. E assim, a gente ajuda a descobrir se o peixe está mais no fundo ou se o peixe está mais na superfície. Ok? Então, essa é a dica de hoje. É a montagem de um trailer TNT, camarão, mais plug. Ok? Se inscreva no canal, gente, ajuda aí. Clica no gostei para ajudar outros pescadores. Dá uma olhadinha no nosso blog, rivaldoribas.blogspot.com.br. Também está muito legal, tem vídeos, matérias, tudo demais. Curta a nossa página no Facebook, onde também tem várias matérias, fotos, vídeos. O pessoal que deixa a gente também, publicações lá de vendas e tal. E baixe o nosso aplicativo aí, né? O app.vc barra dicas e pescas e leve o Dicas e Pescas junto com você no seu celular, no seu tablet, em qualquer lugar. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho